Vamos mostrar a voz do Pernambuco Toma mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Que sabe que tá com ele aqui, ó Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Vem e vem se vai e volta Parece que o peixe vai na superdora Parece que o nosso amor se revivora E quando o peixe se acabou Mais alto, mais alto, mais alto Vem e vem se vai e volta Parece que o peixe vai na superdora Parece que o nosso amor se revivora E quando o peixe se acabou O que tá na nossa cara de caralho E quando o peixe vai na superdora Tem alguém do Império aqui? O que tá na superdora? O que tá na superdora?